E galera, eu vi o shape dele Nesses dias que tava melhor Aí quando eu vi aqui pra mim também Eu olhei assim e falei, ele já deu uma caída Dei uma caída, sim Minha densidade, muscularidade Imagina, Renatão, eu chego a treinar 8 ou 9 horas por dia Aí aconteceu 15 dias de eu nem ficar me posando Porque o espelho não tinha Como assim 8 ou 9 horas por dia? 8 ou 9 horas por dia eu treino, Renatão Se for contar, vácuo Tô perguntando isso aqui Vou te falar meu dia de hoje, como é que foi Ontem eu fiquei respondendo a galera no YouTube Do nosso vídeo Aí eu fui dormir umas 2 horas Acordei 10 horas, fiquei posando Umas 2 horas, fazendo vácuo Aí fui, fizemos comida E já vim pra cá praticamente Vou treinar aqui, vou chegar depois lá em casa e dormir Você faz treino de pose todo dia? Todo dia, Renatão Cara, que legal E eu fiquei 15 dias sem treinar Pose mesmo E você se sente muito diferente A sua consciência corporal, sabe? É um exercício muito foda Sim, exercício isométrico muito bom Sim Você aprende a ativar músculos Que às vezes no treino você não consegue ativar Não, não consegue Não consegue Eu estudo muito, por exemplo Se eu vejo que, por exemplo, o Phil Heath Tem um posterior de ombro, infraespinhal Muito bom Como ele mexe o pulso Como ele faz Todos esses movimentos eu presto muita atenção Para conseguir ativar o músculo Meu ponto, por exemplo, meu ponto fraco No caso Então você é metódico? Sou bem metódico Quando eu estou alinhado Aí eu fico a mesma coisa todo dia Comendo a mesma coisa Fazendo a mesma coisa Não erra? Não, não De treino e dieta? Nunca Também não tem frescura para comer Não Não precisa de temperinho, molhinho, nada Não, não usa essa coisa de adoçante artificial, nada Nada É no mínimo diferente Diferente, sim Existem pontos que a gente vai conversando com você, Gorila E a gente vai admirando muito Muito obrigado E existem pontos que a gente vai ficando extremamente curioso e assim, surpreso Você tem singularidades que eu nunca vi em outra pessoa E eu vi, né? Aí você imagina, você, eu vi, agora você imagina eu ver Presenciar Presenciar situações e você vê assim, nossa, o bicho está erguido ali Está de pé Isso A vida pisoteando ele Quem está entrando na live agora, eu comparei, Gorila, a Jó, personagem da Bíblia Para quem não acompanha a Bíblia Jó, ele foi uma pessoa, na Bíblia, que o diabo desafiou Deus Vamos dizer assim, resumidamente falando O Itinho pode explicar também, me corrija se eu falar besteira, Itinho Mas o diabo chegou para Deus e falou assim As pessoas te adoram porque você dá tudo para elas E aí o Deus falou assim, não, não, não Elas me adoram porque me amam Aí ele falou, pois é, então deixa eu tirar de uma pessoa tudo que ela tem Absolutamente tudo E você não vai, você vai ver que ela vai te amaldiçoar Pois ele desceu, segundo a Bíblia E amaldiçoou Jó Tirando tudo a vida de Jó Jó perdeu a mulher Não, a mulher foi a única coisa que ficou A mulher ficou? Não, mas ela virou e mandou amaldiçoar Amaldiçoa teu Deus e morre Então, só ficou ela para... Para atazanar ele Para atazanar um pouquinho Como algumas mulheres, entendeu? Ele perdeu tudo, acho que teve filho morto, né? Seis filhos Ele tinha muita grana, perdeu todo o dinheiro Foi acontecer tudo Final das contas a mulher dele falou assim Cara, ele pegou uma doença Se coçava com caco de telha, se não me lembro Ferida da cabeça, a ponta do pé Perdeu todo o cabelo E se coçava com caco de telha Ao ponto da mulher dele virar e falar assim Eu não sou um entendedor, eu sou um estudioso, né? Então eu leio muito sobre tudo Ao ponto que a mulher dele chegou e falou assim Cara, olha a desgraça de vida que você está Amaldiçoa teu Deus e morre E ele nunca fez isso Pelo contrário, ele falou Como fala qualquer louca, fala você Deus deu e Deus... Não, ele falou Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal E ele sempre dizendo Bendito seja Deus Aconteceu que Diabo desistiu de Jó Falou assim Esse Júlio Guri, eu não aguento, velho Pelo amor de Deus O cara está sempre sorrindo A desgraça da vida dele acontece O tempo todo ele continua sorrindo E o que aconteceu? Ele recebeu tudo em dobro, né, Itinho? Ele recebeu o dobro de patrimônio Ele se... Teve filhos novamente Isso, em dobro Ele recebeu tudo em dobro E teve a sua vida de volta Pra mim, você é o Jó do anos 2000 Cara, o que aconteceu com desgraça na tua vida? Meu Deus do céu, velho 90% dos seres humanos já tinham se entregado Já tinham abandonado Já tinham esquecido o esporte Falou assim, não, cara, vou Vou arrumar um emprego Vou trabalhar normalmente Vou tocar minha vida Vou esquecer isso aí Morar no pé da cama De um apartamento de 19 metros quadrados De favor Morar num porão De uma academia Ou então mesmo Até mesmo Morar do lado de uma pessoa Durante cinco meses Sem poder trocar uma palavra com ela São grandes desafios Eu particularmente Considero você um grande lutador Um grande guerreiro No mínimo Um grande guerreiro E sempre com essa serenidade, né, Itinho? Desse jeito Eu nunca vi abatido Nunca vi abatido Você nunca viu ele reclamando Chorando Pelo contrário Eu acho que eu já reclamei Mais das coisas dele do que ele Isso é verdade